Salve, salve galera do canal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais um vídeo abrindo as caixinhas Alguém me mandou 10 unidades das caixinhas que estão na loja agora, que são do arsenal Blue Diamond Este que já tá aqui no canal há bastante tempo e a galera curtiu pra caramba No vídeo anterior eu dei sorte, mas eu abri 20 caixinhas, abri as caixinhas do arsenal, se eu não me engano, GSL e do Newborn O link vai estar aí no card ou na tela pra vocês clicarem e verem que eu dei uma sorte do caramba E eu espero conseguir coisas legais também Dessa vez são só 10 unidades, mas o arsenal é muito top, então eu tenho que tirar algo bem bacana Podemos tirar Alguém, Titec, Teclite, Oa ou Spice Além de poder tirar a Amok e Poison por 180 dias que ainda não tem essa arma no canal O pack da Poison e do Mini-Ex, mas vai estar aí em breve Então o objetivo é tirar 30 dias de Alguém, ou Titec, ou Oa vai, alguma dessas 3, por 60 dias, 30 dias tá bom Ou 60, mas 60 é o foco E também, se possível, eu conseguir tirar esse Alguém, pra ficar com 180 dias de Alguém, então bora lá Primeira caixinha Alguém, 3 dias Não tá ruim, né? Alguém, 3 dias Teclite, 3 dias Vem, 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 vem Oa, 3 dias Bora lá, cadê? 9 dias de Alguém já 5 unidades já foram Faltam 5 Oa, 7 dias Ai, mano Spice Spice, 30 dias, velho Poxa, mano, não podia ser uma Alguém Uma Titec, velho Mas... Tá bom, tá bom, tá bom Temos o A, temos Spice, temos Teclite, temos Alguém Só falta a Titec e a gente vai ter aí o arsenal inteiro no inventário Porém, não de 30 dias, né? Apenas as... E tem que pegar o Amok ainda, velho Duas unidades, velho Vamo lá Oa, Titec, Titec, Titec Alguém Bom, galera, não foi ruim, tá? Não posso reclamar porque eu tô cheio de Alguém Eu tô cheio de Titec Eu tô estentando aqui, tá ligado? Mas... Não ganhei a Titec, velho Pra completar o arsenal Infelizmente Temos a Oa aqui Eu nem jogo muito de Shot Mas... Não foi ruim tirar 30 dias de Spice, não Pelo contrário, foi muito bom, né? De menos a gente aí, ó Ficou com 33 dias de Spice Blue Diamond Pô, queria mesmo Era o... O Mini... O Amok Raro A gente tem aqui A... MK23 Por 180 dias Que eu tirei no vídeo passado E temos a... 60 dias Que eu tirei da GSL Python e da Titec Também Tá bom, tá bom Não vou reclamar, não Tá bom, tá bom mesmo Galera, pra quem não sabe É um game que vai fazer aniversário Aí o Potiphar Vai fazer há 6 anos Aí E é um game que fez diversos eventos Tem um Log Game Play Time Tem... Inclusive Um evento Que se você ficar Determinado tempo no game Você vai ganhar cash Se eu não me engano Essa é a primeira vez Que alguém faz um evento desse Então aproveita Pra você pegar o cashzinho, tá? É 1500 Dá pra você comprar Uma caixinha dessa aí Ainda sobra 500 E você pode ter a oportunidade De tirar 60 dias de uma arma Ia ser muito épico, né? Então é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Infelizmente não teve Nenhuma coisa assim Ah... Em surpresa Mas foi bacana Eu gostei de ter tirado Essas Spice 30 dias, né? O item de 30 dias Sempre bem-vindo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Like, comenta e compartilha Fica ligado no canal Pra mais vídeos como este Um grande abraço E eu fui!